Tá, tá, é o meu, tá, tá, é o meu, ordeu, ordeu, ordeu Acudida a sua folclore, acudida a sua folclore Afaguei a sua bala autunna, que é o mezzo do seu mundo Que andes cantando a tenore Tempiesas incorrutto, tempiesas incorrutto Frundida e que luz e scello Afaguei a sua bala autunna, que é o mezzo do seu mundo Diliridiri, diliriana Víciana al bella, zina dinto tue Ma que silano, zina rami lue Apoilnano, bello al baiano Tine querida e bella silano Diliridiri, diliriana Tisca lhe antigo villagio, tisca lhe antigo villagio I mesero casca al cares, poni tempos in viaggio Andate a lo visitare, andate a lo visitare Gruta seddo Moldeiana, gruta seddo Moldeiana Chi meraviglian sa vista, ammirana sosturista Ski andana Oliana, ghi andana Oliana Milia batusa trotta, milia batusa trotta Brossa di essi sposon, su gargulande su bison Su ghinom, banacosa cotta Su marito eliotta, su con natu e mugrone Desu coi ubiu no, jande scuntem tu cadone Jande scuntem tu cadone Lizzera, lizzera, lizzera Oi lizzera se se ci stella, ci stella De melodia, tu és sola, tu és essa mia A terra, no, non d'adoro Lizzera, lizzera, lizzera Oi lizzera se se Una draína rupia famosa El benni da su monte senegue Su kirka pascura In su logudez Su gassanada El me da bisontosa Ambarimbaride e iromba A terra, no, non d'adoro Ambarimbaride e iromba Ambarimbaride e iromba Música O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tua passione, tua virtude, provo o soro, tua saúde. Diga, 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 só pra me. Tua que o sol em dia é serena, que Jesus ambele e troca em pena. Dígale, 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 dígale Tue passione, duece virtude, robus tudoro, duece salude Dígale, 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 dígale Dígale, dígale, dígale Dígale, 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 dígale Dígale, 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 dígale E a culpa é te pido Firmas a guerra, tem terimonia Se a costa terra, uma leónia Impiúverosa, uma ruína Nascaça rosa, mas sem espina Nascaça rosa, mas sem espina Un son é tromba, paga harmonia É uma coluna, mas sobra a solia Morerá tudo, indo ogni logo Que passa o mundo, que indo no jogo 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 Que passa a dar para a santidade Porta um filho, noite neutra De volta um dorminho At anotão, portam um dorminho Música Dígame em peça e em pesca Sa joventude vi fa serena e te salute sia piena Bella sabida, botan vivire, notte nudida, botan dormire Notte nudida, botan dormire Firmas a guerra, gente dimonia, se acusta a guerra o naveonia A ningun gente no queresta, dígame em peça que festa Dígame em peça que festa Dígame em peça Firmas a guerra, gente dimonia, se acusta a guerra o naveonia A ningun gente no queresta, dígame em peça 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 Uma draína rupia famosa, ele vem da sua monta e senegue Su kirkapaz cura e sua logo de sua gaza nada, ele me dá bisontosa Ambarimbarirei romba 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 Música Notte lento e fiori se espera Luna lujante se as dispensera De amor e sabida minha Te obizina colcada em seu venu Dilliriene tratendo soleno Amagio grosamente minha Tu és un dono Tu és amore Música Doni mirada viene corpura Si astro no is una donora De sorte liciosa e pira Dilliriene brogantudia d'oro Milliriene la sazenda en el coro Mi spando rosamente mila Música 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 Dilliriene la sazenda en el coro Música Dilliriene la sazenda en el coro Música Música Dilliriene la sazenda en el coro Música Dilliriene la sazenda en el coro Música 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 Dilliriene la sazenda en el coro Música Dilliriene la sazenda en el coro Música Dilliriene la sazenda en el coro Música Dilliriene la sazenda en el coro